Quando a hora chega Eu quero mais Mais um motivo pra não ir embora Talvez a gente encontre um lar Um lugar pra gente se jogar Algumas coisas tem que cair em bem Umas e outras levam mais além Eu imagino o que vai rolar Se a gente se encontrar Não solta a minha mão Me diz se é ruim Quando todo mundo olha A gente dá a cara e vai embora Tudo aquilo que você ouviu Era verdade e talvez metade O teu olhar é outro E tua ingenuidade já não faz mais parte Minhas ideias são de vai e vem Espera tudo vai virar A pessoa não faz A pessoa não faz se tem ideia E a cara e vai embora Não preciso dizer O quanto me sinto mal Vez a vida a minha Volta em minha parede Não tem porta Não tem porta Me diz que se você não vai Não trabalha não tem Materia Não vejo a vida a minha volta e minha parede não tem porta